A troca da carteira de identificação nacional ainda não é obrigatório e o atendimento às pessoas é apenas por agendamento ilimitado. E algumas pessoas conseguem esse atendimento, mas em compensação não comparecem ao local, ou seja, atrasando ainda mais o serviço. Sem mencionar que 34 pessoas não conseguiram a emissão da nova carteira de identificação. Confira. Infelizmente o número continua muito alto. No mês de março foram mais de 117 faltas, isso corresponde a 19% do nosso agendamento. No mês de fevereiro foi mais de 111 faltas, tendo 4 dias de feriado. E ainda assim as pessoas não mudaram a percepção da importância de se cumprir esse agendamento. Já que agendou, escolheu a data e o horário, venha para ser atendido. Vale ressaltar também que é difícil conseguir esse agendamento, né? Porque o número é limitado durante a semana. Isso, o nosso agendamento são 30 pessoas por dia, são 600 agendamentos por mês. Então, a gente tem preenchido todos esses horários em menos de 24 horas do horário que abre no site. Então, se você entrou, você teve todo um trabalho de agendar, eu peço que as pessoas compareçam, que elas venham fazer a carteira de identidade. Porque você está tirando a oportunidade de outra pessoa vir aqui e fazer o documento. Agora, Cristiane, outro problema que estamos percebendo são as questões das divergências de informações. Explica pra gente. Sim, tem acontecido algumas divergências relacionadas ao cadastro do CPF. Por quê? O CPF, hoje, é o número principal que vai constar na carteira de identidade. Então, lá quando a pessoa realizou o primeiro cadastro, se teve algum erro de digitação ou alguma informação que não está de acordo, quando a gente faz o cadastro aqui, esse documento paralisa. Hoje, em Três Lagoas, a gente só tem 34 pendências. Se a gente comparar com o número do Estado, é um número até pequeno. Mas as pessoas precisam vir para regularizar. Essas pessoas que estão com divergências, onde é que elas buscam arrumar essa situação, esse cadastro, já que o CPF, a partir de agora, é, como você mesmo disse, o principal fonte de informação dessa pessoa? Ela precisa vir aqui para a gente verificar qual foi o problema que aconteceu no cadastro dela. E aí, tem três opções que a pessoa pode fazer a correção. Ela pode procurar o correio, ela pode procurar o escritório da receita, ou ela pode fazer pela internet. E aí, aqui, a gente consegue passar o site e toda a forma que ela precisa acessar para fazer online. Essas correções. Cristiane, o número de emissão dessas carteiras de identidade neste 2024? Nós já fizemos, de janeiro até agora, 31 de março, mais de 1.031 carteiras de identidade nacional. Para agendar, qual o endereço que a pessoa faz para agendar o atendimento? Ela precisa entrar no site serviços.sejusp.ms.gov.br. E uma informação importante, agora, no mês de abril, a nossa agenda vai abrir duas vezes. Então, ela abriu no final de março, até o dia 15 de abril, desculpa, ela já preencheu. E, mais ou menos, depois do dia 10, do dia 10 para frente, vai abrir do dia 16 ao dia 30 de abril. Então, fiquem atentos que o site vai abrir novamente para a segunda quinzena de abril. Para finalizar, a emissão deste novo documento ainda não é obrigatória. Mas não custa deixar para a última hora, né? Porque aí, sim, vai haver uma correria e a demanda vai ser muito maior. Sim, com certeza. Se organizem, venham e tenham compromisso com o horário que vocês agendarem.